Querido irmão, bom dia, bem-vindo, rezemos juntos nesse domingo, trigésimo dia de nossa quaresma, lembrando que no domingo nós rezamos, porém, por se tratar do dia do Senhor, dia da ressurreição, nós não fazemos a penitência. Então, nesse dia 13 de setembro, iniciemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de ter doentes. Ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo que eu pecanou. Eu nem me atrevo a te pedir este valor, mas se disseres, mas se disseres, uma palavra, uma palavra é suficiente, suavemente ela me salvará. Obrigado Senhor, porque a Tua presença restaura o meu viver, mesmo com o meu pecado, com minhas misérias, minha indignidade. O Senhor vem em meu encontro, Tua palavra renova o meu viver. A Eucaristia me faz acreditar que posso viver mais próximo, unido a Ti. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos tornou dignos de estarmos aqui, dignos de estarmos aqui na Tua presença e vos servir. Esse domingo, Senhor, abençoa cada irmão que ao participar da Santa Comunhão, da Santa Miss, quer Te encontrar. E renova, Senhor, renova a nossa fé. Mãe, se disseres, uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra, uma palavra, é suficiente, suavemente ela me salvará. Rezemos a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo Coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Senhor, tende piedade de nós, Jesus Cristo tende piedade de nós, Jesus Cristo ouvindo, Jesus Cristo atendei-nos, Pai Celeste que sois Deus, Tende piedade de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, Espírito Santo que sois Deus, Trindade Santa que sois o único Deus, Santa Maria Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja do infante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte da verdadeira fé, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós, São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós, São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós, São Miguel nosso advogado, Rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Rogai por nós, Glorioso São Miguel, Príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente, pelos bens eternos, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, Amém. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Ó, Príncipe gloriosíssimo e nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, devor dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequeno a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtei-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo! Assisti-me na última luta, e com vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste-os no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para não perecermos no supremo juízo. Amém! Os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, roguem a Deus para sempre. Amém! Roguem a Deus para sempre. Esse domingo, não deixe de se aproximar de Deus, participando da Santa Missa. Aqui em nossa paróquia, temos a missa, às nove da manhã, na Igreja Matriz, às onze horas, no Morro da Mesa, estamos em novena, às quinze horas, na Igreja Matriz, às dezessete horas, na Capela de Verdelândia, e às dezenove e trinta horas, novamente, na nossa Igreja Matriz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! São Miguel Arcanjo, combatei, roubei com nós, São Miguel Arcanjo, combatei, roubei com nós,